A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. Passa-se algo nos Jogos da Bahia da Aventura. As medalhas desapareceram. Parece ser um mistério grande. Esta missão exige um grande trabalho de detetive. Precisamos de uma equipa de ótimos cães polícia liderados pelo perito, o Chase. Entendido. Patrulha Pata, entrar em ação. Rider, tenho de encontrar as medalhas. Rocky, procura rastos aqui com o scanner. Claro que sim. Scanner. Não arrastes aqui. Vês alguma coisa aí, Marshall? Só algumas pétalas ao pé da vitrine. Encontrei uma coisa. Acho que tens de vir aqui. Olha ali, onde a medalha de ouro estava. Pelo de gato. Mas não há pegadas de gato na areia. Porque usaram algo para superar pelo ar. E isso tirou as pétalas das flores. Mas como é que vamos apanhar os bandidos voadores? Eu tenho um plano. Traga umas medalhas. Para, em nome da pata. Devolve essas medalhas. Não. São todas minhas. 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 Temos de salvar o presidente Handinger. Skye, não o percas de vista. Entendido. Parece que ele vai para o desfilador dos campos. Rede. Perfeito. Já me podem devolver as medalhinhas. Lamento, presidente. Vão voltar para o lugar delas. Obrigada, Chase. E Patrulha Pat. De nada. Sempre que as medalhas desaparecerem, basta pedir ajuda. Oh, oh. Voli? Mas que coisa estranha que se passa aqui? Primo, porquê que não me disseste que erra um concurso de estátuas? Vou ficar mais parado do que tu. Não há tempo para brincadeiras, François. Eu fui congelado. Voste é congelado? Vou ligar. Patrulha Pat. Marshall, vamos para as docas para libertar o capitão Turbote e o Wally. Preparar. Eu vou escaldar. Skye, vai atrás do Harold e do raio dele. Certo, Ryder. Finalmente é o super queijo. Toca aquecer. Muito obrigado, super Marshall. Não tem de quê. Ryder, cuidado com o raio de gelo do Harold. Everest, vamos usar gelo contra gelo. Vamos a isso. É, congelar pessoas não se faz. Oh, pois. Vou abandonar o veículo de sobrinho-presidente. O meu meteoro! Os meus super poderes! Não! Obrigada, super queijo, por aquecerem a cidade e os corações. Não tem de quê. Sempre que arrefecer, basta pedir ajuda. Eu nem sequer gosto de frio. Que barulho é este? Eu não sei. Ei! Está ali o meu drone! Este comando ainda não funciona bem. Vou aumentar o sinal e... Oh, feche-me! Conseguiste! Já, consegui! Uhul! Oh, uau! Não! A minha moto é de medo! Para! Está a andar sozinha! Está descontrolada! O controle já está a funcionar bem! Ei! A moto dela está ali, mas... Onde está Everest? Estamos aqui! E muito... Cansados! Ai! Eu dou-te boleia, Jake! Podes vir, Everest! Obrigada! Vamos, pessoal! Atrás da moto de neve! Rubble, vai à frente e usa as folhas para amortecer! Tudo bem, Ryder! Obrigada pela boleia, Rubble! De nada! Mais devagar, moto de neve! Muito bem, Rubble! Eu peço imensa desculpa por esta confusão toda! Não faz mal! Sempre que um comando se descontrolar, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! A Presidente Goodway ficou presa no cimento quando ia atrás de uma hamster, a Presidente Bigodes! Uma hamster, Presidente? Temos de soltar a Presidente Humana e salvar a hamster antes que encontre problemas! Nesta missão vou precisar... Do Rubble! Com o Rubble é sempre a abrir! E Chase! O Chase vai ajudar! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Oh, Patrulha Pata, felizmente! Por favor, tirem-me já daqui! Não se preocupe! O Rubble sabe o que fazer! Uh! Martelo pneumático! Obrigada, Rubble! Mas então e aí? Presidente Bigodes? Eu e o Chase vamos encontrá-la! Viu em que direção é que ela foi? Ela foi por ali! Oh, não! Ela vai a caminho do mar! Eu vou salvá-la! Ah! Não a estou a ver! Olhem! Uma baleia bebê! A Presidente Bigodes está em cima da baleia! Zuma! Preciso de ti e do submarino para resgatar uma roedora! Vamos, me guardo nisso! Já cheguei o Adam! Estou por baixo da baleia! Boa! Espera pelo meu sinal! Ok, Zuma! Agora! Ok, minha! É hora das cócegas! Uh! Garra! Cuxi-cuxi-cuxi-cuxi! Uh! A invenenla! Apanha, Rubble! Eu apanho-a! Eu apanho-a! Eu... Apanhei-a! Uh! Apanhá-mo-la! Obrigada, Patrulha Pata! De nada, Presidente Goodway! Sempre que o animal da turma desaparecer, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Obrigado por virem depressa! O Capitão Turbote está um bocadinho estranho! Está a andar pela cidade no skate do Daniel Dash! Para esta missão vou precisar... Do Chase! Use o teu todo-terreno para parar o Capitão Turbote antes que ele magoa alguém ou a si mesmo! O Chase vai ajudar! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Chase, tens de encontrar... O Capitão Turbote? Ryder, eu saí do meu skate um bocadinho e o Capitão Turbote foi-se embora com ele! Isto é radicalmente estranho! Não te preocupes! Eu vou buscar o teu skate, Danny! É Daniel Dash! Chase! Capitão Turbote, cuidado! Cuidado, Capitão! Vai cair daí! Ah! Acho que ele não nos consegue ver nem ouvir Chase, chama-o mais alto que puderes Aumentar o volume Megafone Capitão Turbot Chase, és tu Rede Obrigado por me apanhares em segurança Oh, já consigo ouvir, mas não sei onde tenho os óculos Entrega especial Bom trabalho, Zuma Capitão Turbot, temos os seus óculos Muito obrigado pela ajuda Sempre que perder os óculos, basta pedir ajuda Antigamente, sempre que era dia de lua cheia As pessoas tinham cuidado para não saírem à rua Porque era quando ele aparecia Espreitava, caçava e uivava E chamavam-lhe o selvagem Lumicão Verte para adormecer Uau! Estou a correr tão depressa Gostava que os meus amigos me vissem Oh, mas talvez os assustasse Cheira a doninha Cheira a doninha É a primeira vez que uma doninha teve medo de mim Ei, espera! Não tenhas medo Uau! Consigo dar saltos grandes Ser lubicão até é fixe Está aí alguém? Vai-te embora, urso! Sou só eu, Rocky O lubicão O lubicão? Parece que alguém teve um sonho emocionante Mas conseguiste assustar aquele urso E salvaste os marshmallows Obrigado! Oh, pois foi Bem, se tiverem problemas Basta uivar por ajuda Uuu! Uuu! Pá, 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 pá Batrulha Pata Olá, Agricultural Está entusiasmado com a sua manhã? Eu estava Até que alguém ou alguma coisa Levou a minha batata arco-íris E deixou a minha horta neste estado Isso é horrível O senhor do livro especial de legumes Deve estar quase a chegar Não acredito no que me vejo O que é que se passa? Vem cedo Este será um dia perfeito para batatas Não se preocupe, nós tratamos de tudo Sempre que uma batata desaparece A Patrulha Pata vai ajudar Eu sou capaz Vou começar a procurar pistas Isto está muito estável, Rubble Podes encher o buraco Chase, já tiveste sorte? Por acaso, vê só isto Encontrei um rasto de animal Envie ao teu drone Para ver se descobrimos Quem deixou este rasto E se esse alguém Levou a batata Drone Segue aquele drone Estão a divertir-se tanto Como é que lhes vamos tirar a batata? Vamos distraí-los Usa o lançador Para enviar bolas saltitantes Lançador Vamos todos para a quinta Ah, mais um fã da batata arco-íris Aham, claro Está a começar a atrair uma multidão Que quer ver a sua batata muito especial Então, onde é que ela está? Bem, para ser muito sincero está... Mesmo aqui Ora, ora, ora Declaro oficialmente Que a batata arco-íris do agricultor Al É uma das maravilhas vegetais do mundo Incrível A patrulha pata está pronta para a ação, Riders, senhor Os Goodway foram levados para o mar Numa boia em forma de cisne Temos de os encontrar E trazê-los em segurança para a costa Nesta missão vou precisar Zuma Vamos megoar nisso Muito bem Patrulha pata, entrar em ação Olá, presidente do Goodway Parece que têm boa companhia Mas nós não os convidámos Vamos prender uma corda à vossa boia E rebocar-vos para a costa Cuidado Cuidado, meus Bem, isso foi boé de astanho Se calhar assustámos-los Aves lindinhas Estou afastada a boia para hoje de nós Tia Presidente, acho que o cisne fez um buraco na boia Riders, estamos a perder ar O que é que fazemos, Ryder? Se não levarmos aquela boia para a paia de peça Vai ao fundo Ao fundo? Zuma, é uma grande ideia Atenção, Rocky, Rubble e Marshall Precisamos de uma plataforma flutuante E de uma pedra grande para afundar A caminho, Ryder Skye, Marshall, é a vossa vez Graz no grasnido Graz no grasnido É assim que vocês falam Espera Espera Agora Oh, não Olá, meus O dia é a voar O dia é a brincar Graz no grasnido Vamos navegar Bem, este foi mesmo um dia emocionante Obrigada, Ryder Obrigada, Cães Foi um prazer ajudar Não se esqueça Se acabar a flutuar para o mar numa boia gigante Basta pedir ajuda A Petrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado por virem depressa Não sei porquê Mas parece que a Presidente Goodway anda descontrolada de moto Com a matilha 1-1 Calinheta Isso não parece seguro Nesta missão vou chamar A Skye Preciso que uses a tua moto voadora para encontrar a Presidente Goodway Esta moto, Caduinha, vai andar e voar Muito bem Patrulha Pata, entrar em ação Então, eu faço parte do clube Ninguém entra nesta matilha sem conseguir passar pelo globo de aço Então, Mazonas Entre naquela bola e mostre-nos como é má Está bem Galinheta, estás pronta para a curtir? Oh, não! Oh, não! Brother! Acidente está dentro de uma bola de aço gigante Vamos precisar da ajuda de todos para parar o globo Vamos já para aí, Ryder Rubble, usa a tua pá para construir um monte ali Aqui vai o Rubble sempre para abrir Conseguimos! Está bem, Presidente Goodway? Sim, obrigada A galinheta estava a ficar tonta Oh, Ryder, não sei como agradecer a ti, aos motocães e ao Wildcat Por me tirarem a minha galinheta da Globo da Aço De nada, Presidente Sempre que tiver problemas com a Matilha 1-1, basta pedir ajuda A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Temos de apanhar o Danny antes que ele se magoe no desfiladeiro tubular Para esta missão vou precisar da Skye Vamos voar pelo céu E Chase O Chase vai ajudar Muito bem, Patrulha Pata, entrar em ação Patrulha Pata Avisa-nos quando encontrares o Danny audaz Entendido, Ryder Capitão Chefe, senhor Seed Talvez seja melhor ir de poderinho O quê? Danny, para! Espera, não és o Danny? Adeus, Eagle Obrigado Ryder, parece que o Pirata Seed roubou o Skye do Danny O quê? Muito bem Chase, procura o Danny Não é ele que está a andar de Skye Vou já, Ryder Acho que o encontrei, Ryder Danny, para! Ali está ele Ele era de um atalho super radical Uhul! Aliás, oh não! Tente o salvar Red Ryder, o Danny está bem Mas está preso lá em cima Bom trabalho, Chase Skye, preciso que vais buscar o Danny ao desfiladeiro Sou infelvo, Danny audaz Xis, e eu estou mesmo extremamente agradecido Belo resgate, malta Mas o que é que aconteceu ao CDO, Arby? Ah, amês! Xis, para! É muito perigoso andar de Skye das escuras Ei! O que é que se passa? Yahoo! A Patrulha Bata está pronta para a ação, Ryder, senhor Obrigado por virem depressa A Abstrusa Olivia está com problemas Ela vai ficar bem Porque nós vamos ajudá-la Rubble Usa a tua grua para afastar a pedra e soltar a Olivia Skye Usa o teu arnés para tirar a Olivia do desfiladeiro Patrulha Bata, entrar em ação Raiden, e mesmo na hora certa Vai ficar tudo bem, Oscar Ajudamos a Olivia Crua! Já está Puxa devagar Ok, Skye Usa o teu arnés Acho que a Olivia não gosta de voar Tenho-lhe a pousar Então precisamos de outra maneira, de a levar para os ovos Pobre Olivia Doito pé, hum? Ela não pode ir a andar para casa Precisamos de rodas Cão-robô, responde Vou precisar que tragas o patrulheiro para levarmos a Olivia para o rancho Ali está o patrulheiro, Olivia O cão-robô pode levar-te Vamos levar a Olivia para dentro Xuxu! O cão-robô, usa os jatos para os apanhar e levá-los de volta Para! Para! Obrigado, cão-robô Obrigado por salvarem a família avestruz, Ryder Não tem de quê Sempre que houver pássaros em fuga, basta pedir ajuda A patrulha pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Temos de ajudar a presidente Goodway e a mãe do Hamdinger a sair de uma ravina profunda Socorro! Então, nesta missão vou precisar do Chase O Chase vai ajudar A parede da ravina tem pedras soltas e será difícil ter boa tração Também vou precisar do Rubble Com o Rubble é sempre abrir Muito bem, patrulha pata, entrar em ação Olá, presidente Goodway e senhora Hamdinger Estão as duas bem? Oh, muito melhor, agora que chegaram Ok, Ryder, os meus cabos devem chegar até onde estão Mas esta zona é muito escorregadia A minha grua vai conseguir Obrigado, Rubble Guicho Oh, boa pontaria, Chase Guicho, recolher Puxa devagar, agarrem-se bem Oh, muito obrigada a todos vocês Não tem de que Vamos procurar o presidente Hamdinger Ai, eu tenho de chegar àquela flor Ai, não, não roles, não roles Ai, eu quero a minha mamãe Eu estou aqui, goma homie Oh, na hora certa Olha, mãe, encontrei a Tulipa Galinha Bravo, agora todos podem apreciar a beleza da Tulipa Galinha Graças a um resgate corajoso da Patrulha Pata Não tem de que, presidente Goodway Sempre que tiver problemas de Tulipas, basta pedir ajuda Psst, ei, Everest Isto foi o quê? Está tudo bem, Alex Era só uma coruja Mas isto não é O que é que estou a fazer de pé? Ouvimos um som sinistro Acho que está a vir do lago Será que é? O fantasma do lago das rãs? É melhor irmos lá ver Tem de ser o fantasma da história do avô Alex, os fantasmas não existem É o fantasma do lago das rãs É melhor ligar à Patrulha Pata A Patrulha Pata chegou Vou encontrar o fantasma Não se preocupem, vamos ajudar Everest, procura no bosque Eu e a Chase vamos ao lago É para já, Ryder Encontraram o fantasma? Sim Lanterna Os sons sinistros não são o fantasma São de rãs muito grandes Rãs-touro Mas as rãs-touro não vivem aqui? De onde é que elas vieram? Presidente Andinger O que é que está a fazer com as rãs-touro, Presidente? Bem, eu estava a passear outra vez e... Está bem, o coixo delas não tem deixado de dormir e eu decidi trazê-las para cá Por isso é que eu não reconheci o som Elas vivem em fundo nublado É por isso que vamos levá-las para lá Eu posso levá-las para o fundo nublado? Podemos ir juntos, Presidente? Vai ser uma viagem longa e barulhenta Olá, Everest, o que se passa? O Sr. Wingnut instalou um sistema inteligente na cabana do Tio Otis E agora estão os dois presos lá dentro Procorro! Isso não é bom Vamos já para aí Sempre que uma cabana é esperta, a Patrulha Pata vai ajudar Ei, eles chegaram! Marshall, sobe a escada até ali É para já Escada! Ok, Rocky, sobe e entra pela janela Este cão vai subir na vida E vai entrar Obrigado, Tio Otis Uau, está calor cá dentro Onde é o painel de controlo? É mais o painel de descontrolo Vou tirar o painel frontal para ver como é que se desliga Chave de fendas Cuidado! Eu incluí a opção anti-desligar Deixa-me retirá-la Não, espere! Modo de férias ativado Pessoal, sigam aquela cabana! Temos de parar aquela cabana Vejam! Everest, usa o teu gancho fixante para a abrandar Ah, gancho fixante! A cadeia! Perfeito! Agora podes travar Esperamos que tenha gostado das suas pedras Peço desculpa por quase fazer a sua cabana cair na ravina Ah, não faz mal Na verdade eu gosto muito dela, sei as engenhocas Obrigado por me salvarem e a minha casa sem tecnologia, patrulha pata Não tem de que, sempre que a sua cabana se armarem esperta, basta pedir ajuda A patrulha pata está pronta para a ação, Riders, senhor Obrigado por virem depressa, malta Desapareceram telemóveis na Baía da Aventura E ninguém nos pode ligar E é por isso que este é um resgate especial de polícia Chase, usa o teu conhecimento para os liderar Precisamos de todos para saber o que se passa Muito bem, patrulha pata, entrada em ação Ainda bem que vieram, patrulha pata Vamos ajudá-la, Katie Marshall, usa a escada e traz a Kali para baixo É para já Escada Faz cócegas Senhor Porter, pode contar-nos o que aconteceu? Estava a jogar ao milho crush quando ouvi os caixotes a cair Fui apanhá-los e deixei o telemóvel aqui Pode haver mais pistas perto dos caixotes Rocky, usa o scanner e vê o que encontras Scanners Chase, encontrei pegadas São muito pequenas Serão de fantasmas? Estas pegadas cheiram a... Melão, sigam este cheiro É um guaxinim, um guaxinim a dançar Já percebo Os guaxinins procuram comida de noite Por isso foi atrás dos melões Tenho uma ideia Qual é o plano? Exato, guaxinim Vamos dançar ao som do milho crush Conseguiram Obrigado, malta Obrigada, Ryder Não têm de quê Oh, uma família de morcegos Olha só os pequenotes peludos a dormir pendurados Volta a dormir, morcego bebê Ainda é cedo para acordar Ah, isto não é ouro É uma careca antiga Ei, ei Ah, derrocada Derrocada Pode haver pessoas lá embaixo É melhor ir lá avisar Derrocada 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 Que barulho é este? Derrocada Uou, temos de sair daqui Venham morcegos Saiam da gruta Já acabou? Fuh, agora já acabou Estão todos bem por aqui? Estamos bem, tio Otis Ei, obrigado por avisar Oh, não! A família de morcegos ficou presa dentro da gruta Esperem pequenotes peludos Vamos chamar a Patrulha Pata Uou, é o dobro das pedras que eu esperava ver Não te preocupes, morcego Vamos libertar a tua família Everest, sabes o que fazer Au, garra! É hora de afastar a Pedra Grande Obrigado por salvarem os morcegos, Patrulha Pata Sempre que os morcegos precisarem de dormir, basta pedir ajuda Rogi, a massa de pizza vai voar Uma pizza vem a calhar Um bocadinho de molho E muito queijo, por favor Está pronta para o forno Deixem-me assar a pizza quente Hum, hum, o cheiro é delicioso Eu já devorava uma fatia Presidente Godway, nós podemos comer agora Temos de fazer a maior torre de pizza do mundo Para termos uma foto no livro dos recordes Vê? Torre de pizza? Eu vou ganhar aquele troféu, não é verdade? Estou tão empolgada O jurado deve estar quase a chegar E vai adorar ver a nossa torre de pizza Alguém disse pizza? Tipo a torre de pizza mais alta e magnífica do mundo Eu pensei que nós íamos bater o recorde e ganhar o troféu E vamos O recorde pertencerá à Bahia da Aventura Não conto com isso, Presidente Godway Fondo no meu lado está cá Para ganhar Atenção Deixem passar a torre de pizza da Bahia da Aventura Oh! 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 Ei, olá! Oh! 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 Não anda! Oh! Mas agora já anda! Oh! Socorro! Oh! Ryder, ajudem o jurado! Eu não gosto disto! Alguém me ajude Skye... usa o arnês para opor em segurança Isto é um resgate que bate recordes Ah, já está E esta é a torre de pizza mais alta do mundo Yeeey A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. Boa, porque temos um Dino ao resgate para fazer. Um pterodáctil chamado Radical caiu na montanha e agora tem a asa presa debaixo de umas pedras. Oh, oitadinho. Nesta missão vou precisar do Rex. Vamos ao Dino ao resgate. E Chase. O Chase vai ajudar. Muito bem. Patrulha Pata, entrar em ação. Mesmo é tempo, malta. Ok, Rex. Sabes o que fazer. Dino, gorra. Bom trabalho, Rex. Chase, podes ir. Tirolesa. A tirolesa está boa, Chase. Vai subir um arnés da tirolesa. Vai primeiro. Eu vou logo atrás de ti. Oh, oh, rugido. Muito bem, Radical. Yeah, uh-uh. A asa dele parece durida. A minha mãe ajuda. Ela trata de qualquer animal, do mar até o ar. Oh. A asa só precisa de algum apoio até sarar. Creio que tenho um suporte a algures por aqui. Ahá, encontrei. Podes dar-me uma ajudinha, Rocky? Claro que sim, doutora Turbot. Funciona. Ah, funciona. Vai, Flora. Continua assim. Ah, parece que o Radical voltou a ganhar confiança. Obrigada pelo resgate sensacional, Patrulha Pata. Sempre que um pterodactil tiver problemas, basta pedir ajuda. A Patrulha Pata está pronta para a ação, Capitão Riders, senhor. O François e o Capitão Turbot estão em apuros dentro d'água. Uau! As baleias costumam ser calmas. Nunca tinha visto uma a fazer isso. Eu também não, Zuma. Deve haver alguma coisa que incomoda. Antes temos de ajudar os Turbots. Nesta missão vou precisar... Zuma. Usas o submarino para afastar a baleia para longe deles. E, Rubble, usas o teu arco para virar o sino para cima. Viva! A ajuda chegou! A baleia também chegou! Zuma, vê se consegues afastar a baleia. Ei, baleia! Se as gasta apanhada, aposto que não me apanhas, minha! Ok, Rubble. Podes avançar. Ah, obrigado, Rubble. Estamos operacionais. Vamos embora. Ei! Onde está a baleia? Ah, estás aí! O que é que estás a fazer? Wider, a baleia não está bem. Não para de esfegar a boca. Vê se consegues ver mais de perto. Wider, agora já vi! Tem qualquer coisa entre os dentes. Rocky, vamos ajudar o Zuma a limpar os dentes grandes. Oh, coitadinha. Deve ter muitas dores dentes. É verdade. Ela precisa de uma escova de dente e fio dentário. Eu faço isso, Wider. Acorda da tua boia. Grande ideia. Ah, bebeia, amiga. Conseguimos! Muito bem, amigos. Patrulha Pata está pronta para a ação, Wider, senhor. Um tubarão mecânico engoliu o senhor Porter. E agora está descontrolado. Para esta missão vou precisar do Chase. O Chase vai ajudar. E o Rocky. Verde para avançar. Muito bem. Patrulha Pata, entrar em ação. Senhor Porter, está tudo bem aí dentro? Isto é apertado com o Daniel Daz cá dentro comigo. É Daniel Daz X e um castor bebê. Não se preocupem. Vamos tirar todos daí. Chase, parece ser um bom lugar. Perfeito. Redo. Oh, não! Senhora Marjorie! Maçã? Ryder, como é que vamos parar aquele peixe de metal enorme? Tive uma ideia. Skye, podes trazer o eletroíman do Rubble? Preciso que venhas pescar uma coisa. Vamos voar pelo céu! Oh, não! Vai entrar na baía! Ela conseguiu! Boa! Ei, finalmente parou! Rocky, precisamos de algo suave e flexível. Depressa! Suave e flexível. Vai já sair! Ok! Podem saltar! Um de cada vez! Sempre que você estiver dentro de um tubarão, basta pedir ajuda. A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor. Obrigado por virem depressa. A bola do Presidente Humdinger está a chocar com coisas na cidade toda e a destruir o Festival do Melão. Nesta missão vou precisar... Do Chase. Usa a tua rede para apanhar a bola e impedir que parta mais coisas. E Rocky. Usa as ferramentas para consertar o que a bola já partiu. Muito bem! Patrulha Pata a entrar em ação! Depressa, Chase! A rede! Boa! Apanhei-a! Assim, assim, assim. Oh! Nem penses nisso, Rufia, que nem sequer melão és! Espere, Presidente Goodway, que nós ajudamos e conheço o cão ideal para a salvar. Eu estou aqui! Agora estou aqui! Estava quase! Aquela bola está a saltar bastante! Temos de a parar para que a Skye salve a Presidente. Já sei! Rocky, preciso que vás ao caminhão da reciclagem. Prepara-te para lançar uns cestos. Está aqui! Só precisa de algumas alterações. Cora é o maior ser de basquetebol do mundo. O melão falso do Humdinger não passa pelo meio, mas chega para o prender. Vamos embora! Está bom assim! E na hora certa! Chase, usa o lançador! Agora, Skye! Obrigada, Patrulha Pata! Não tem de quê! Sempre que andar a saltitar, basta pedir ajuda! Olá, Presidente Goodway! Ryder, emergência! A estátua da galinheta desapareceu! A Patrulha Pata vai já para aí! Talvez ajude a saber em que direção foram os ladrões da estátua. Chase, vê se encontras alguma coisa com os teus óculos térmicos. Ryder, um rastro! Acaba naquela tampa. Chase, envia um drone para ver se encontras alguma coisa no sistema de túneis. Lançado! Está ali a estátua! Boa! Mas porquê que está a andar? Presidente Humdinger? Eu já devia saber. Não me lembro de convidar a Patrulha Pata para a festa de roubo da estátua! Saiam! O Presidente Humdinger deve ter destruído a Câmara! Então temos de ir atrás dele de outra maneira! Tudo bem, o Ida Mill! O Presidente Humdinger levou a estátua da galinheta e está a tentar fugir pelos túneis da Baía da Aventura! Vai ter a galeria com o teu hovercraft! Pata! Olha! É hora do banho! Espera! A corrente é muito forte! Vai empurrar-nos para o meio da baía! Este túnel vai levar-nos logo para o fundo nublado! Um crocodilo! Transportadora a recuar! Chase, Skye, preparem-se para apanhar uma coisa muito grande! Vou avançar transportadora! Rê-de! Ah! Oh, mas que grande vergonha! Bom trabalho, Patrulha Pata! Limpe bem atrás das asas! Deixou as extra imundas! Hum... A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor. E há Chase. O Oscar desapareceu do rancho dos Wingnuts. Coitado do Oscar. E temos de encontrar um veículo estranho de sucata que a agricultora Yumi viu a toda a velocidade. É por isso que este vai ser um resgate especial. O Chase vai ajudar neste resgate especial. Muito bem. Patrulha Pata, entrada em ação. O Chase, aquele é o carro da sucata? Subir cabine. Deve ser o veículo misterioso que a agricultora Yumi viu. Skye, vê se consegues ver melhor quem é que conduz aquela coisa. Entendido. Vou aproximar. Ah, óculos! Parece que uma avestruz conduz esta sucata. Deve ser o Oscar. Os Wingnuts vão ficar felizes por termos o Oscar. Mas ainda temos de parar o veículo e tirar o Oscar antes que tenha um acidente. Bem pensado, Ryder. Skye, para onde é que o Oscar vai? Vai na direção da cidade. Se o monstro da sucata não parar, vai entrar na baía com o Oscar ainda lá dentro. Zuma, usa a prancha de estrada para deter o Oscar. Prancha de estrada! Tira de pregos! Tira de pregos! Bom trabalho, Zuma! Ele está bem? Obrigada por salvarem o nosso rapazinho. Sempre que há avestruz se for embora, basta pedir ajuda. Os motocains estão prontos para ação, Ryder, senhor! Só faltou de chais. Foi por isso que vos chamei. Temos de encontrar o nosso colega. Vamos encontrá-lo. Ryder, eu posso ajudar? Claro que sim, Wildcat. Precisamos do teu talento com a moto para procurar nas estradas estreitas do desfiladeiro. Obrigado, Ryder. Muito bem, patrulha para a TEM, entrar em ação! Vocês estão bem? Tu puseste-nos cá dentro? Agora tira-nos daqui! Eu tirava se pudesse, mas preciso muito dos outros motocains. Achoo! Achoo! Ouvi outra vez! O espirro parecia vir desta zona. Aupá! Wildcat! É melhor não te aproximares. Não te quero fazer espirrar mais. A culpa não é tua, Wildcat. Somos amigos para sempre. Aqueles cães acham-se tão fixos. Mas, se fizesses coisas fixas como esta, nós podíamos salvar-nos e causar problemas com rodas. Olhem! Aliás! Chase, salva o piloto! Wildcat, salva a moto! Vou já, Ryder! BAM! Piloto automático! Red! Excelente trabalho de equipa! É hora de montar uma coisa para parares de espirrar. Ah! Ei! Tu não espirraste? Incluí um filtro hipoalergénico que faz parar a alergia à gato do Chase sempre que ele o usa. Obrigado, Ryder! Sempre que os espirros causarem problemas, basta a Tchim por ajuda. Olá, agricultores ali úmidos. Então, Ace, achas que podes ir à Praça Principal hoje às três horas? Oh, gostava muito, mas não dá. Mas tu tens de... Quer dizer, porquê, hã? Não tenho carro e não posso ir de avião. Não há pista perto da praça. Não te preocupes. Nós levamos-te à tua festa super... Levamos-te numa super boleia. Ok. Obrigada. Vemo-nos às três. Até logo, aviadora! Uau! Está tudo maravilhoso! Oh, não! Esquecemos de lhe dar uma prenda! Precisamos de qualquer coisa antes que o agricultor Alia e o Mi dêem boleia S para a festa. Boleia? Isso dá-me uma grande ideia! Nós vamos comprar a prenda da Ace na Ilha da Sucata? A última vez que estive cá, vi uma coisa que seria perfeita mais ou menos ali. Eu posso arranjá-la e pô-lo a andar a tempo da festa. Especialmente se todos ajudarem. A pintura está ao máximo, Marshall! Muito bem, malta! Eu tive uma ideia para o tornar ainda mais perfeito para a Ace. Ah! Mas preciso da tua ajuda, Rocky! Já falta pouco. Digo que é que esse Kai acha que é tão importante? O que quer que seja, Ace! Deve ser uma coisa muito festiva! Aliás, muito especial! Surpresa! Um espereiro! Uau! Isto é para mim? Yup! Os cães consertaram-no! Anda! Vamos dar uma volta com o teu carro novo! Esta é a melhor prenda de sempre! O vento está super forte! Ainda bem que não temos de sair hoje! Olá, Agricultural! Ryder! Tenho um problema com o porco! A truflada assustou o Corny e ele fugiu! Nós vamos ajudá-lo! Corny! 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 Ali está ele! Ryder! Veja o Corny na ravina! Vamos! Ali está ele! Eu fico por aqui e se precisarem de ajuda! Chase! Vamos descer! Trapadoras! Tenha calma, Corny! Nós vamos tirar-te daqui num instante! Não te preocupes! Ok! Vamos para casa! O Corny está demasiado assustado! Skye! Baixa o teu arnês! Apanhei! Tenha calma, Corny! Vamos ajudar-te a voltar ao Agricultural! Podes subir, Skye! Vamos voar fuzel! Ryder! A truflada está quase em cima da Baía da Aventura! Skye! Não quero que voes perto da truflada! Vai à volta da montanha e por cima da baía! Ok, Corny! Vamos demorar mais um bocadinho! Mas vai chegar a casa! Chegamos a casa num instante! Se eu encontrar a quinta... Oh, que fixe! Cabeça erguida! Isso são... Vacas? Yep! Iluminou o caminho! Ali está o meu Corny! É bom ver que estão bem! Obrigado por trazer-se o Corny! Obrigado a todos! De nada, Agricultural! Se precisar de nós, basta... Por ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Obrigado por serem rápidos! Vamos ter de construir uma coisa super depressa! O nosso amigo Macaconauta, Capitão Gordi, saiu da rota! Temos de ajudar o Capitão Gordi a aterrar! Preciso de uma equipa de cães para construir uma plataforma depressa! É por isso que este é... O Resgate Especial de Construção! Tudo bem! Podes contar connosco! Preciso de um perito em construção para liderar! O Robble! E o seu veículo de construção especial! Patrulha Pata, entrar em ação! Oh, não! O Gordi devia aterrar aqui! Mas não há espaço suficiente para a plataforma! É muito estreito! Se a largura não chega, podemos subir! O que é que vamos construir, Robble? Confie em mim e faça o que eu disser! Primeiro, temos de desmontar a plataforma antiga! Nada se perde, tudo se transforma! Zuma, faz buracos para os postos aqui! Raider e Chase! Vamos pôr os postos nos buracos! Estou a ver a nave do Gordi! Temos de nos apressar! O Capitão Gordi depende de nós! Robble, esta é a plataforma mais fixe de sempre! O escorrega em espiral do Robble! Eu venho! Raider, responde, por favor! O Capitão Gordi está bem? Ele aterrou e está ação e salvo! Obrigado, Raider! Salvaram o dia! Foi tudo graças ao Robble! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Raider, senhor! Obrigado por virem depressa! Alguém levou a colmeia e todos os frascos de mel delicioso da Yumi! Uma colmeia? Isso é imelginável! Quem levou o mel também partiu uma cerca! Agora os animais da Yumi estão todos à solta! Nesta missão vou precisar... Dos P.L. Chase! Usa os óculos de visão noturna e o drone para encontrar o mel e a colmeia! E Rocky! Usa as ferramentas para consertar a cerca enquanto reunimos os animais! Patrulha Pata a entrar em ação! Rocky, consertamos a cerca enquanto o Chase reúne os animais! Ok! Ainda bem que tem madeira! Megafone! Aqui! Venham cá, porquinhos! Vem cá, vaquinha, vaquinha! Muito bem, malta! Vamos procurar o mel e a colmeia! As abelhas invadiram a minha gruta! As abelhas parecem gostar da flor no chapéu do Presidente Humdinger! Estão a recolher néctar! É assim que as abelhas fazem mel! Já sei quem chamar! Olá, Ryder! O que é que se passa? Skye, preciso que atraia as abelhas para fora da gruta do Presidente Humdinger! Ok! Vamos voar pro céu! Abelhas! Tenho uma bela flor cheia de néctar para vocês! Leva-as para a quinta da Yumi! Entendido! As abelhas entraram na colmeia para fazer mais mel! Fixe! Obrigada por encontrarem o meu mel, a colmeia e as abelhas! Sempre que tiver um problema, basta bzzzzz por ajuda! Olá Presidente, o que se passa? O Danny está vestido de pássaro e... A voar muito alto, Ryder! Ele foi levado por águias e foram-se embora com ele! Se estiver a usar capacete, é possível que esteja a transmitir! Deixe-me ver! Fala o pássaro audaz-x! A voar na aventura no céu mais épica de sempre! Nós temos de o salvar! Se uma ave vos levar, a Patrulha Pata vai ajudar! Foi uma aterragem épica! Oh, já percebi! Fãs de proezas, os instrutores de voo com penas mais radicais tentam ensinar o pássaro ao baixo-x a voar! Desculpem, aves grandes! Mas eu não estou a voar! Uou! Obrigado pela ajuda! Ei! Eu estou a conseguir! O Danny pensa que está a voar, mas ele só está a saltar! Temos de o conseguir avisar, mas ele não nos ouve! Já sei! Chase, usa o drone para levar o teu walkie-talkie até ao Danny! Drone! Cá vai uma entrega de drone! Vixe, estão a chover walkie-talkies! Podemos falar depois! É que eu estou a meio de uma aula de voo! Danny, fica quieto até te salvarmos! Pox! Uou! Esqueçam o plano de voar! Ajudem-me! Uou! Voa lá, asas! Voa! Voa! A partir de agora, sou a única a voar! Obrigado por me salvarem no ar, Patrulha Pata! Não tens de quê! Sempre que tiveres problemas voadores, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Obrigado por virem depressa! A nova canguru dos Wingnuts, a Hobbes, saltem-te pela cidade! Ela lançou o Alex para o cimo da roda gigante! É um salto muito grande! E não sabemos onde ela está! Marshall, preciso que uses a escada para pôr o Alex no chão! E Chase, usa o teu talento de detetive para encontrar aquela canguru! Patrulha Pata, entrar em ação! Marshall, sabes o que fazer? Chase, vai à procura da canguru desaparecida! Despaixa-te, Marshall! As calças estão quase... Estou a chegar! Uou! Uou! Tu estás bem? Yep! Obrigada, Marshall! Ali está ela! Megafone! Hobbes! Vem cá, Hobbes! Vamos para casa! Acho que ela está à procura de alguma coisa! Galinheta? Se a galinheta está aqui, então o Joey está com a Presidente Goodway na rabina! Presidente Goodway! Temos uma grande emergência! Skye, Rocky, venham para o desfiladeiro! Ok! Certo! Oh, não! Skye, pega neles com o gancho! Apenhaem-nos! Apenhaem-nos! Red! Oh, não! Não! Incrível! Muito bem, malta! A Patrulha-Pata está pronta para a ação, Riders! Senhor! O Tio Otis precisa de nós! Ele foi à procura da mina de ouro perdida, mas ficou preso numa armadilha alguros no meio da selva! Ah, papitas! Nesta missão vou precisar do Chase Preciso que uses o drone para procurar na selva O Chase vai ajudar E Trapper Preciso que uses os capos e a super audição para procurar o Tio Otis Depois usa a multiferramenta para libertar I'm all ears Sou todo ouvidos Muito bem, Patrulha Pata, entrar em ação O Tio Otis deve ter vindo por aqui Mas que caminho é que seguiu? Chase, envia o teu drone por este caminho e procura-o É para já Drone Tracker, vai por ali e usa a super audição para tentar encontrar o Tio Otis Vou já Cabos Tio Otis, olá Uh-oh, está a fazer-se tarde Está a ficar escuro Mas eu estou bem O Tio Otis precisa de mim Olá Hello Está aí alguém? Isto foi estranho Tio Otis Eu fico muito feliz por te ver aqui Espere, eu tiro daí Ah, ainda bem Multiferramenta Fiu Obrigado, Patrulha Pata Eu peço desculpa pelos problemas que eu vos causei Não tem de quê Sempre que se perder numa mina da selva, basta pedir ajuda Olá, Carlos e Tracker O que é que se passa? Alguém vai destruir a selva toda para construir uma pista E essa pessoa tem o patrulheiro que está coberto de pintas de chita Ah, a chita O que é que vamos fazer, Ryder? Malta, vejam o novo patrulheiro A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor Cão robô Leva-nos para a selva Derrubar as árvores uma de cada vez está a demorar muito tempo Oh, aquela é a maior árvore que eu já vi Se eu deitar aquela abaixo, vai aplanar a selva toda Vitória para a chita Uh-oh, isto não é bom Parece que a chita vai na direção daquela árvore muito grande Temos de a deter antes que ela deite abaixo aquela árvore gigante Cão robô, cola-te à traseira dela Depressa, Rubble, o gancho de reboque Já está Cão robô, potência máxima Temos de salvar a chita Cabos Obrigado, Ryder Tu e a Patrulha Pata salvaram a selva Sempre que uma chita batuteira tentar derrubar árvores Basta pedir ajuda Os supercães estão prontos para a superação, Ryder, senhor Ainda bem, malta, porque este resgate vai ser do outro mundo Alguém transformou o farol numa nave espacial que vai para o espaço E pior, o Capitão Turbote está no farol Isso é horrível Temos de trazer o farol e o Capitão Turbote para a terra em segurança Super Sky O farol está a subir depressa e preciso que uses o poder do furacão para o virar de lado para que pare de subir Super Rubble Preciso que uses a superforça para tornar o raio de tração do superjato mais forte Temos de pôr aquele edifício voador no chão Super Cães, entrar em ação Muito bem, Ryder, o farol já não vai a caminho do espaço Apanhei-te Muito bem, supercães Eu não sei se eu consigo agarrar muito mais Zuma, Rocky, preciso que vocês venham com os vossos veículos para a água Rocky, é hora de ter energia Consigo ver o fundo da baía Ali está ele, está a ir para ali Zuma, detém aquele farol Vamos bater naquela lesma E... Bola! Está com a mão novo Também estou muito feliz por te ver, François Obrigado por me salvarem a mim e à minha casa, Patrulha Pata Esta moto é tão fixe E a minha moto? Desapareceu É melhor chamar a Patrulha Pata Vai ficar tudo bem, pessoal Acho eu Agarrem-se bem O Daniel da AX vai salvá-los Cuidado, Denis Está tudo bem, eu sou o Daniel da AX Eu não queria fazer isto Ou isto Chase, para o carrinho com a rede Rede Bom trabalho, Chase Vamos parar o Alex Vou pedir mais ajuda Zuma, preciso que tragas o Hovercraft ao fundo da coluna depressa Paparado, partida, molhada Oh, não A baía À nossa frente Não te preocupes, Pacanote Eu ajudo-te Isto é tão fixe Altamente Obrigado pela ajuda, Raida De nada, Alex Sempre que tiveres um problema Basta pedir ajuda Jogar às escondidas na selva É so much fun Esperem aí Falta-nos encontrar um Marshall Where is he? Marshall Encontrei-te Wow Tu não és um Marshall? Um pinguim Não é uma coisa que se veja todos os dias na selva Quer abraçá-los? Venham cá, pinguinzinhos Apareçam O que é que aquele bocado de gelo faz aqui? Aposto que foi assim que os pinguins chegaram cá É uma ótima dedução, Patrulha Pata Capitão Turbot Estes pinguins estão longe da casa gelada deles É melhor chamarmos o Ryder Olá, Chase O que é que se passa? Ryder Encontramos três pinguins na selva Mas desapareceram Sempre que um pinguim precisar A Patrulha Pata vai ajudar Rocky Vai ao Capitão Turbot Pescar peixe Traz a tua catapulta Verde para pescar Olhem O Capitão Turbot tem uns imenso peixe Boa Usa a catapulta para lançar o peixe E levar os pinguins até ao barco do Capitão Turbot Look, penguins É hora de almoçar Obrigado por levar os pinguins até casa, Capitão Turbot Tenho peixe para lhes dar E o ar-condicionado lá embaixo mantém-nos confortáveis Até chegarem ao clima frio deles Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr.